O consumidor mal atendido precisa ser defendido. Eu tinha um problema na minha casa, que não conseguia resolver. Fui na Senecab direto e não consegui resolver. Liguei no Onofre Júnior, com uma meia hora mais ou menos, retornaram minha ligação e resolveram o problema em menos de 24 horas. Eu aconselho todos os que têm problemas, a sua residência, asfalto, água, luz, que procurem o Onofre Júnior, realmente resolvem. Vocês, moradores de bairro, seja o bairro que eu moro, outros bairros, continuem reivindicando que vai ter solução. O Onofre faz mesmo, ele trabalha em cima disso aí e dá solução para a população.